Ora, meus amigos, vamos cantar a todos a Triguerinha. Triguerinha de olhos verdes, pelas perdas, de um artrocista, onde tua graça tremeça, perde a cabeça, qualquer pedista. Se és cantadeira de bril, vem cantar ao desafio, mas estou batido. Não desce o passo, maldade, o teu chai traçado, já trouxe o meu destino, bate o fado. Triguerinha, dá-me agora a curão, o triguerinho não acerta o passo, que mantém o coração, bate o fado. A pedir-me uma cantiga de amor e de amiga, de coisas do fado. Uma cigana que amava, porque eu gostava de ter amado. Ao dinar desta guitarra, se despeza aquela amada, nos prendeu. Diz-te fado, afinal, tu é que fizeste mal, E ganho o fado sou eu, bate o fado, triguerinha, dá-me agora a curão. Triguerinha, acerta o passo, que mantém o coração. Bate o fado, triguerinha, dá-me agora a curão. Diz-te fado, triguerinha, dá-me agora a curão.